Olha só, pessoal, uma das informações em que já tem muitos canais divulgando e que, claro, vou trazer algumas imagens aqui interessantes para vocês, é que o lançamento de alguns drones, sendo que um desses drones atingiram a casa de férias do premier israelense Benjamin Netanyahu. Então, as coisas parecem que já começam a ser mais direcionadas, até porque também o próprio Hamas, o próprio Irã e o próprio Hezbollah já ameaçaram diversas vezes o Netanyahu e também pessoas ligadas a ele. Então, a coisa, ela tem uma tendência de que alguns ataques sejam mais direcionados a Netanyahu. A casa do premier israelense, ela fica na região de Cesareia, que fica mais ou menos ali na parte central, vamos imaginar assim, de Israel. Algumas imagens que foram captadas logo pela manhã de um drone se aproximando de um helicóptero Apache, um helicóptero Apache israelense, e essas imagens começaram a circular em vários perfis, em vários grupos e coisas e tal. Inclusive, vamos dizer assim, esse drone passou, mas não passou tão perto dessa aeronave, mas não dá para saber por que eles não conseguiram fazer ali a interceptação desse drone. Não dá para saber ao certo por que não interceptar. Então, foram alguns drones, a quantidade de drones que foram lançadas na região de Cesareia ainda não foram confirmadas, mas o grande problema é que atingiu essa casa de férias do Netanyahu e ele não estava nessa residência. Então, um detalhe interessante de tudo isso, depois de algumas horas, o próprio premier Netanyahu deu declarações muito fortes, inclusive alegando, falando que Israel já tinha efetivamente atingido, neutralizado, o Ináias Sinwar, que era a liderança do Hamas, Israel fez aquela operação e, claro, lá no sul de Rafa, que a gente já falou bastante aqui no canal, e até convido para que você assista alguma das nossas lives, e culminou efetivamente com a morte de Sinwar dentro de uma casa grande, uma edificação, e isso daí teve muita repercussão, e olha só, pessoal, tem algumas informações que estão surgindo agora, é de que rendições aos montes, principalmente na região de Jabalia, lá na faixa de Gaza, muitas rendições, parece que o efeito da morte do Sinwar parece que já estão tendo um certo resultado, isso é uma notícia muito boa, para quem está acompanhando esse conflito já há um certo tempo, ela é uma notícia muito bacana, muito importante, e tem algumas imagens que eu estou trazendo para vocês do local, e o Netanyahu deu declarações, falou, cara, a gente não vai parar, Israel não vai parar, e, pessoal, o Líbano que aguarde, o Líbano não, o Irã que aguarde, porque ele vai ser o próximo alvo agora, se alguém tinha dúvida de que o Líbano seria um grande alvo, já está acontecendo esses grandes ataques que nós estamos vendo aí no sul do Líbano, e agora, se alguém tem dúvida mais ainda de que o Irã seria o próximo alvo, agora só falta, literalmente, ali o start, né, se a gente pode dizer dessa maneira, porque a gente percebe que a questão política, né, pessoal, ela está muito relacionada ao que está acontecendo no Oriente Médio, e também na Ucrânia, né, principalmente as eleições dos Estados Unidos, as eleições dos Estados Unidos, elas estão tendo um papel, assim, muito significativo com relação aos desdobramentos de tudo que está acontecendo, né, então, já, realmente, está ficando mais evidente ainda, né, se a gente tinha essa dúvida, está ficando muito claro que essa resposta, né, essa resposta, essa retaliação de Israel frente ao Irã, que vai acontecer, ou pode ser que ocorra um pouco antes, né, as eleições, é dia 3 agora, de novembro, né, nós estamos muito próximos aí, em menos de 15 dias, né, das eleições americanas, e muita gente ainda tem a dúvida, né, se a gente pode dizer dessa maneira, se esse ataque retaliatório vai acontecer antes ou depois das eleições. Então, é uma notícia interessante, essa do ataque de drones, drones de fabricação iraniana, né, pessoal, todos esses drones aí que vêm causando esses sérios problemas com Israel, e aí também, no contexto da Ucrânia, são de fabricação iraniana, e o Irã, pessoal, realmente está demonstrando mesmo que é o grande mal do Oriente Médio, se a gente pode dizer dessa maneira, né, o Irã que vem causando aí todos esses problemas, muitos problemas sendo causados, inclusive uma TV iraniana, aliás, uma TV saudita, qual é a sua opção? O canal da Arábia Saudita, no Iraque, acusou o Hezbollah, né, e acusou o Hamas de serem organizações T. E aí, é aquilo, né, os dissidentes lá, os apoiadores foram lá na sede desse, dessa imprensa saudita aí, quebraram tudo e tudo mais, então o Irã que está por trás de todos esses problemas aí que vem acontecendo há muito tempo no Oriente Médio, e que com certeza Israel vai atingir o Irã, às vezes a gente ficava, de certa forma, perguntando se Israel iria atingir a estrutura nuclear iraniana. Pessoal, agora parece que, o nível de certeza parece que aumenta muito mais, principalmente se for após as eleições americanas, pode ser que Israel esteja esperando essa oportunidade, porque talvez não ataque antes das eleições, até porque possa ter aí uma repercussão, de certa forma, que venha a contribuir com o pleito eleitoral dos Estados Unidos. Então, acho que já estão, todas as tratativas já devem estar, tiveram sido feitas, né, com certeza, as tratativas já foram conclusas, agora realmente só, já deve ter até data, né, pessoal, já deve ter até data, e os alvos já estão todos ali delimitados, agora, esse tempo de espera, que é um tempo que eu vejo, assim, que é um tempo muito perigoso, até porque se os caras lançaram um drone, né, ou drones, ou vários drones que atingiram a residência do Netanyahu, é porque também eles devem ter uma informação, os caras devem ter informações a respeito de onde, né, o premier israelense estava, ou provavelmente poderia estar, né, Então, é realmente, pessoal, é algo assim que chama muita atenção dentro desse contexto todo em que nós estamos observando, né, a morte de Simwar foi uma morte muito importante, fundamental para derrubar mesmo a pirâmide do Hamas, agora, o principal líder do Hamas que está agora lá no Catar, já está lá, está rico, está bilionário, está lá no Catar, está de boa lá, está sossegado, está tranquilo, esse aí, se ele sair do Catar, ele vai ser mais um alvo, é questão de tempo para ele virar mais um alvo. Agora, o impacto, né, da morte do Simwar, ela está tendo, assim, desdobramentos muito positivos, podem ter certeza disso daí, principalmente com relação às operações de gás, eu acho que Israel, logo, logo, vai conseguir libertar alguns reféns e também trazer alguns reféns de volta. Beleza? Eu peço para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva aqui no canal, agradeço demais, muita gente chegando aqui no canal, e teremos live hoje, às 21 horas, eu vou avisando vocês aí no decorrer do dia. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos aí, valeu!